Salve pessoal, beleza? Viral do Barbosa, canal Invertcard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste vídeo de canal. Antes de começarmos este vídeo, quero te pedir para você se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber sempre as suas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui neste canal e simbora para o vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a continha Will Bank. Quase dois meses que eu fiz a solicitação da função crédito do Will Bank, finalmente chegou para mim esta mensagem. Finalmente chegou para mim, a resposta final com o aplicativo me deu e foi esta aqui a resposta. É pessoal, fui reprovado. Também não esperava coisa diferente disso, porque esta conta Will Bank pertence ao grupo Avista, que é dono do meu Pag. E o meu Pag, eu nunca consegui nada no meu Pag. Na realidade, todas as vezes que eu tentei crédito no meu Pag, que eu coloquei o meu CPF lá no meu Pag, eles me reprovam automaticamente, então não seria diferente, sendo que é o mesmo sistema. Bobeira é continuar tentando, tá bom? Então eu quis trazer para vocês. E por que eu quis trazer para vocês aqui neste vídeo? Porque tem muitos youtubers que eles só mostram apenas sendo aprovados, eles não mostram sendo reprovados. E aqui é um canal que a gente costuma trazer com transparência e mostrar para vocês que sim, não é porque eu tenho um número X de inscritos que eu vou ser beneficiado. As vezes acontece, as vezes não, de ser aprovado. E eu gosto de mostrar como é a realidade, tá bom? Também eles me mandaram um e-mail, vou colocar para vocês um e-mail aqui, e nesse e-mail aqui eu não vou saber ler para vocês porque eu estou com o meu smartphone, então eu estou gravando hoje em um lugar diferente. Eles dizendo que não foi possível me aprovar por causa do meu score. Meu score hoje no Serasa é 328 e meu score no Boa Vista é 844. Eles não me aprovaram, beleza, não tem problema nenhum. E não sei se eu vou continuar no futuro, tentar talvez daqui a um ano. Eu tento novamente, não vou tentar por enquanto. Eu já estou satisfeito com os cartões que eu tenho. Hoje eu tenho crédito no Banco do Brasil, no Santander, no Banco Pan, no Nubank e no BTG, sendo que o cartão do BTG tem um limite melhor do que os outros cartões, tá bom? Então eu quis trazer para vocês aqui essas informações. Não foi possível ser aprovado no Nubank, mas é aquela questão, né? É o mesmo sistema do meu Pag. Então se você, por exemplo, tem o meu Pag e o Nubank, se você não é aprovado no meu Pag, não adianta você insistir no Nubank que você vai ser aprovado também. Possa ser que por algum vento que soprou você seja aprovado. Não estou dizendo que isso não aconteça. Acontece. Porém, se você já é reprovado nesse cartão, esse novo cartão com certeza você vai ser reprovado ou o risco de você ser reprovado é maior ainda do que os 50%. É a mesma coisa o PicPay, é a mesma coisa o Banco Original. Se você não tem crédito no Banco Original, o PicPay provavelmente não vai te aprovar porque são os mesmos sistemas. São contas diferentes, porém os sistemas são os mesmos. Então é um tanto quanto complicado. Então eu quis trazer para vocês aqui essa reprovação de um vídeo muito rápido, muito simples. Também quero pedir perdão por causa do barulho ambiente que está pegando aqui. Vou tentar amenizar ao máximo. E quero agradecer a cada um de vocês. Antes de sair esse vídeo, quero só pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber sempre as suas notificações e ficar por dentro do Mundo Inverte, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, fui. Um beijo, cheiro. Fui.